Música Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa. Em apenas um dia, Tupan registrou 24 casos positivos de Covid e mais uma morte suspeita pela doença foi confirmada. Agora são 36. O orçamento 2021 da Prefeitura enviado à Câmara para discussão e também votação prevê queda na arrecadação e também redução nas despesas. Eleitores pertencentes ao grupo de risco para Covid poderão votar em horário especial, definido pela Justiça Eleitoral. Veículos com propaganda eleitoral não podem estacionar em órgãos públicos. A prática é considerada crime eleitoral e pode resultar em punição para o condutor do veículo e também para o candidato. Estas e outras notícias você confere a partir de agora no TV Câmara Informa. Música Em apenas um dia, Tupan registrou 24 casos positivos de Covid. É isso mesmo, 24 e mais uma morte suspeita pela doença acabou sendo confirmada. Agora são 36 pessoas que perderam a vida para a Covid. Acompanhe. A Prefeitura confirmou mais uma morte em decorrência de coronavírus, divulgado no Boletim Epidemiológico nesta segunda-feira, dia 5. Foi um homem de 71 anos que estava internado e morreu há alguns dias. Agora são oficialmente 36 pessoas que perderam a vida para o novo coronavírus. Uma outra morte suspeita ainda aguarda a confirmação. Mais 12 novos casos suspeitos foram notificados, enquanto 13 pacientes que fizeram exames estão aguardando o resultado. 24 novos casos da doença foram confirmados, elevando o número oficial de casos para 968. Tudo isso em apenas um dia. Com relação à ocupação de leitos de enfermaria e da UTI, o percentual de pacientes hospitalizados com coronavírus registra dois pacientes de Tupan e sete pacientes da região. Três de Rinópolis, dois de Oswaldo Cruz, um de Bastos e um de Parapuã. Na UTI, utilizando o respirador mecânico, está um paciente de Tupan. Até o momento, a Prefeitura já realizou um total de 7.739 exames. São números preocupantes. 24 casos em apenas um dia para uma cidade do tamanho de Tupan mostra que nós temos a epidemia ainda num nível muito elevado. Todos os dias, no mínimo 6, 8, 10 casos. Tivemos semana passada 19 casos e hoje o registro de mais de 20 casos em apenas um dia. Isso mostra que a população deve continuar alerta com os cuidados necessários. Usar máscara, álcool em gel, todos os cuidados, porque nós estamos ainda no centro de uma epidemia. Estamos próximo dos mil casos a serem registrados nesta semana e 24 casos em apenas um dia e mais uma morte é para que a população fique preocupada e tome todos os cuidados necessários. E mais uma vez, só saia de casa se for realmente necessário. Use máscara, álcool em gel, evite aglomeração, tome todos os cuidados, porque nós estamos num momento muito complicado ainda para a nossa cidade. Orçamento 2021 da Prefeitura foi enviado à Câmara Municipal para discussão e também votação e prevê uma queda na arrecadação e também redução nas despesas. Acompanhe. O orçamento 2021 da Prefeitura, enviado à Câmara para discussão e votação, prevê queda na arrecadação e também redução nas despesas. A Prefeitura protocolou o projeto de orçamento na Câmara Municipal no dia 30, sendo que na sessão desta segunda-feira, dia 5, foi lido e encaminhado às comissões. O orçamento previsto para a Prefeitura de Tupã terá uma redução de 1,68%, passando de R$ 228,946,00, como previsto neste ano, para R$ 225,87,00 no ano que vem. Devido à queda na arrecadação, o projeto prevê também uma redução de 1,97% das despesas municipais para o ano que vem, em relação a este ano, caindo de pouco mais de R$ 238,00,00 para R$ 233,362,00 para o ano que vem. Os recursos que serão transferidos para a Câmara Municipal terão redução de 8,34%, passando de R$ 9,123,00 para R$ 8,362,00 no próximo ano. O setor de saúde prevê gastos de R$ 58,00,00, enquanto a educação terá R$ 27,00,00. Os vereadores poderão apresentar emendas para propor readequações ao orçamento ou transferência de recursos entre as secretarias. O projeto de lei precisa ser aprovado pela Câmara Municipal até o dia 30 de novembro. Bom, já era esperado, devido à pandemia, à Covid, a queda na receita da União, dos Estados, também que o município tivesse uma redução. Isso implica em fazer com que o orçamento seja reduzido, cortar de secretarias, diminuir as despesas. Então, a administração também tem que cortar os seus valores. E isso é importante para que haja um equilíbrio nas contas públicas. Se houver um superávit ou um aumento no próximo ano das contas, aí sim tem uma reserva para que possa ser utilizada em favor do município e da população. Mas, enquanto a tendência é de redução, o município também deve projetar, enxugar a máquina administrativa para que não tenhamos problemas, déficit e que a população fique sem a realização de serviços essenciais. Por isso, é importante. O projeto agora está nas comissões, deu entrada nesta segunda na Câmara, foi lido. Dia 30 foi protocolado, foi lido na sessão do dia 5. E agora tem o prazo das comissões e depois será levado a plenário para a votação. Nós vamos ver depois do intervalo. Os eleitores que pertencem aos grupos de risco para a Covid poderão votar em um horário especial que foi definido pela Justiça Eleitoral. E quem tem veículos com propaganda eleitoral não pode estacionar esse veículo na frente de órgãos públicos. Essa prática é considerada um crime eleitoral e pode resultar em punição, tanto para o condutor como também para o candidato. Então, muita atenção. Nós voltaremos em instantes falando sobre essas notícias. Legenda Adriana Zanotto